E aí galera, São Paulo paraquedismo, eu sou a Erika Zambuja, sabadão e o Gustavo vai saltar de paraquedas pela primeira vez. Gustavo tá aqui ó, de boa. Fala Gustavo. E aí garoto, pronto pra se jogar do avião? Esperamos que sim, né? Primeira vez, né meu? Logo cedo, vamos ver como é que vai ser? Vamos, vamos ver. Hoje tá bom, tá quente, tá no tal dia. Cadê a patroa, vem junto? Vem, vem junto. Cadê a patroa? E aí moça, tá pronto aí também? Ué, tava de óculos, tá sem óculos agora? Sim, tô apertado. Bora lá então? Bom salto pra vocês aí. Valeu. Valeu, valeu casal, que é nóis. E aí 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 Só daquele jeito Só aqui ó E aí Tá bom Valeu E aí 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 Sabe que a gente vai salvar? Não Doce? Ah, tá tudo bom Que tal, cara? Só pra coitir a paisagem Beleza, pessoal, parabéns Beleza Beleza Vamos lá, cara, bora, abre a porta Bora, ajuda aí então, bora Bora lá Bora Bora Tchau! Tchau! Muito legal! Muito legal! Muito legal! Claro, moleque! Olha o tamanho, vai! Valeu! Tranquilo! Black macaroni Cabe-cabe-cabe-cabe! Cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-ocache-bore-l funktioniert o modo Tchau! Valeu, mano, parabéns, é nóis, valeu! Fala, garoto! Que da hora! Valeu, Caio, valeu, brigadão! Como é que foi aí? Nossa, sensacional! Que adenalina! Indica? Com certeza! Isso aí, galera, que tá bom nas alturas aí, ó! Saltem de queda! Pelo menos uma vez na vida! Pelo menos uma vez, vocês não vão se arrepender! Eu sou Erick Azambuja, São Paulo Paraquedismo, é nóis, moleque! Valeu, tamo junto! Valeu!